Uma mulher foi presa em Campina Grande suspeita de agredir a filha e a sobrinha de 10 e 9 anos de idade. Funcionários da escola perceberam que as crianças apresentavam hematomas nos braços e acionaram o conselho tutelar. As vítimas fizeram o exame de corpo de delito, que confirmaram as agressões. A mulher foi levada para a delegacia e as crianças para um abrigo onde estão sendo acompanhadas pela assistência social.